Está o processo lá onde quer, mas está parado lá, né? Porque a gente tem um processo lá, mas está parado. Não sei o que é que acontece, que já faz um ano e pouco e parado lá. O juízo não interferiu nada para nós ainda. E está aí, agora eu vim aqui para poder... Os pessoal lá de Itagir, a prefeitura lá nos ajudou, me entrou de onde? E nós chegou aqui hoje cedo, 5 horas da manhã. E aí nós estamos aí, eu vim em nome de Jesus para poder ver se vocês me ajudaram. Ajuda a resolver esse problema aí e esse pessoal aí tomar vergonha e cumprir com o que ele falou que está cumprindo e não está cumprindo. Quem é que está pastando é a gente, a gente está no nosso tão difícil, devendo muito para dizer isso aí, que nós não temos precisão. O acusado, desculpe te interromper, seu Carlito, é o Roberto Antônio de Albuquerque Lins. E é importante a gente destacar, como o próprio Carlito comentava aqui com a gente, que ele diz que tem arcado com essas despesas. O jornalismo sério do Baiano Ar também entrou em contato com este acusado, sabendo previamente desta situação. E ele encaminhou um e-mail para a nossa produção, informando que arcou inicialmente com todas as despesas, medicações, a questão do hospital inicialmente, transporte e alimentação, através da seguradora do próprio automóvel. Possivelmente isso na época em si do acidente, há cerca de um ano atrás. Depois que essa situação então foi resolvida por parte do acusado, o que o senhor gostaria então que ele fizesse agora para continuar ajudando a família? Vocês ainda se sentem prejudicados por conta desse acidente? Nós estamos prejudicados, isso é mentira dele, porque isso aí foi um... Porque ele mentiu para a gente lá, que falou que tinha, na reunião lá, ele foi observado lá e falou que tinha 60 mil reais para nós lá. E chegou a nossa advogada, observou ele, discriminou ele. E ele ficou enrolando, enfim, enrolando uns três meses, e que tinha isso que tinha, e nós foi com essa menina aqui, tá o papel tudo aqui. Pois é, o senhor Carleta então contesta também as informações passadas aí pelo acusado, mas a situação é essa, o acidente foi há um ano, e ele conta aqui que a família ainda passa por dificuldades depois dessa situação. Voltamos ao estúdio. É apelar para a justiça e indiquei, é para ver se resolve isso, e eu vou fazer um apelo para esse senhor Roberto. Pense se fosse a sua filha, pense se uma criança de 6, 7 anos de idade, mancando de uma perna, sem poder brincar com os amiguinhos, se fosse a filha do senhor, o senhor não ia querer que ajudasse, que cumprissem com a responsabilidade? Pode ter sido um acidente, não era a sua intenção, mas o senhor é o culpado, o senhor atropelou, então ajuda essa família, olha a situação que eles estão vivendo. 12, 17, agora eu tenho um helicóptero, o Águia Dourada no ar, eu tenho um helicóptero no ar, eu tenho uma operação agora, é isso, Cali, o que está acontecendo? Onde é que nós estamos? Muito bem, Jéssica, nesse momento o helicóptero, o Águia Dourada, sobrevoando aqui o morro do Gavaza, na Barra. A polícia acaba de desembarcar e agora vão em busca de possíveis traficantes, aqui é uma área onde existem algumas bocas de fumo intocadas e a polícia já está indo agora, você vê que os policiais já vão correndo ali para entrar nesse beco. Lá embaixo o Sapia já está a postos e vai trazer detalhes dessa operação realizada pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar. A polícia acaba de fechar o beco na Barra, no combate ao tráfico de drogas. E o Sapia já já entrando com a gente aí para trazer detalhes sobre essa operação que está acontecendo agora. Já tem gente correndo, Cali, eu estou vendo gente correndo aí. A polícia vai colocar o pessoal aí para tomar o baculejo, hein? Vamos acompanhando aí detalhes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, que atua aqui na região da Barra. É um trecho complicado, você observa aí que a topografia, ela é difícil para a polícia. O jovem se assustou ali com a chegada da polícia. Mas é justamente para trazer essa sensação de tranquilidade para os moradores de bem. Sapia lá embaixo. Boa tarde, Sapia. Polícia correndo. Boa tarde, Cali. Boa tarde, Jéssica. A polícia acabou de entrar aqui fazendo mais uma operação e a reforma mostrando tudo o que acontece. Na primeira mão, no Bahia, no ar. A polícia vem entrando, são várias bielas, vários dedos. Quando a gente passa pelas casas, a população aplaude os policiais. Nós vamos entrando aqui, são várias entradas. Um verdadeiro labirinto aqui. É uma área de difícil acesso para a polícia, né, Sapia? Muito, muito difícil, muito acesso. A polícia agora pede para alguns moradores saírem das suas casas. Estão fazendo uma abordagem. Quatro homens saindo da mesma casa. Quatro homens. A polícia pede para eles saírem para fazer a revista. A população, alguns curiosos aqui, alguns fechando as portas, as janelas. A situação... Ô, Calinho, você que acostuma a acompanhar essas operações, já já volto com você, Sapia. Vai acompanhando, toma o fôlego aí, recupera aí. Eu sei que é difícil para subir aí a reportagem. Calinho, quando a polícia faz essas operações, já vai no endereço certo, já tem informação de onde podem estar escondidas essas pessoas que eles procuram ou não. Eles vão fazendo um pente fino para ver o que que encontram. As duas coisas, o pente fino, mas tem o mapeamento também, que é realizado pelo SME, da Polícia Militar. É feito um trabalho com policiais da Paisana, que fazem o mapeamento, que indicam possíveis casas suspeitas, como essa casa aí com a fachada verde, onde haviam quatro pessoas, quatro homens dentro dessa casa. alertou, chamou a atenção da polícia. Os quatro foram convidados a saírem para uma abordagem, para até trazer tranquilidade para eles também. Parece que os quatro ali estão bem, não tem nenhum problema com eles. Estão limpos. A área está tranquila nesse momento. Só que essa área aqui é uma área complicada, como o próprio Sapia já colocou, devido à sua topografia, devido ao acesso ser muito ruim. É Morro do Gavaza, é? Morro do Gavaza. É o Morro do Gavaza. Aqui a polícia tem informação, Jéssica, de pelo menos três bocas de fumo, que são divididas por traficantes rivais, mas que se respeitam. São rivais, ou seja, vendem para áreas diferentes, mas para justamente não chamar a atenção da polícia, eles se respeitam, eles se toleram, para não ter violência no bairro. E, consequentemente, alertar a polícia. Mas a polícia tem informação de que essas três bocas de fumo funcionam aqui. Aqui já foi desbaratada também uma quadrilha de traficantes, onde um casal era o responsável por essa boca de fumo. E foram presos com uma grande quantidade de drogas. Aí você vê a polícia lá embaixo, debaixo dessas árvores aí, diversas casas. É um verdadeiro labirinto isso aqui, né, Jéssica? É complicado, né? E dificulta muito a polícia entrar e dar tempo para o bandido correr. Porque o bandido que está aí conhece mesmo isso aí. Ele mora aqui. Eles sabem cada buraco onde tem aqui, eles sabem aonde vai. E a polícia, muitas vezes, não tem essa certeza de estar indo para o local certo. É por isso que é importante o trabalho do serviço reservado da polícia militar, para justamente mapear, conforme eu disse anteriormente, e consequentemente já dar de mão de bandeja para a polícia. Olha, a área é essa. E a polícia está fazendo justamente isso. Já foi na casa certa, uma casa suspeita, não sei se é através do pente fino ou do mapeamento, provavelmente do pente fino, já que chamou a atenção porque haviam quatro pessoas lá dentro. Mas essas pessoas foram convidadas a serem revistadas. E agora a polícia já está em outro ponto aqui também, dentro do Morro do Gavaza, fazendo aí esse patrulhamento, fazendo esse trabalho de operação, que é um trabalho complicado, que é um trabalho... É como se procurasse a agulha do palheiro. Tenente Bonfim na linha à sua disposição, Jéssica. Alô, alô, Tenente Bonfim, muito boa tarde. Parabéns aí pelo trabalho da polícia. Eu queria saber do senhor o seguinte, Calil me falava agora que são pelo menos três bocas de fumo. A polícia tem isso mapeada. Sabe quem são as pessoas que comandam o tráfico de drogas aí nessa região, Tenente? Na verdade, é uma operação rotineira. A gente tem esses pontos críticos mapeados. A gente dá uma atenção especial, direcionada. Mas não deixa de ser uma operação rotineira da companhia. A gente mantém a presença da polícia no local, até para inibir qualquer atividade marginal que possa crescer dentro da área da companhia. Tenente, minha pergunta é a seguinte. Os senhores, sabendo quem são essas pessoas, tendo o nome dos traficantes, sabendo que são pelo menos três, qual a dificuldade que a polícia encontra para conseguir prender essas pessoas? Eu sei que essa é uma operação de rotina, uma operação, como o senhor disse, para dar tranquilidade à população, mas tem também aquela operação que acontece muitas vezes de madrugada, à noite, que chega de surpresa para pegar esses caras. Qual a dificuldade que a polícia encontra para prender quem manda mesmo no tráfico aí? Exato. A grande dificuldade, na verdade, é ainda pouca colaboração por parte da comunidade. A gente tem dificuldade na obterção de informações por parte dos moradores. E como são residências muito próximas umas das outras, de becos, a gente não produz. A gente está na mesma velocidade que a gente está na eventos fora. A gente atua com certeza. As informações ainda são poucas para uma operação de maior êxito, como o outro está citando aí. E o senhor acredita que as pessoas não denunciam porque elas têm medo do traficante ou porque elas conhecem, porque são vizinhos, às vezes viram crescer no bairro, tem algum tipo de relação, alguma relação financeira, às vezes o traficante colabora, ajuda essas famílias. É o medo ou é o afeto que impede essas pessoas de denunciarem, tenente? Na verdade, um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. Os laços paternais entre os marginais que atuam dentro da comunidade, geralmente são moradores, nasceram e criados, não são elementos vindos de fora. Isso aumenta a guarita desses marginais dentro daquela comunidade. Eles encontram ajuda para os moradores e, obviamente, a gente não pode atuar aleatoriamente, tem que ser direcionado. Daqui a pouco eu volto com o senhor, tenente, obrigada, viu, pela participação. Vou deixar os senhores trabalhando, daqui a pouco a gente volta a falar, meio de 26. Deixa eu lembrar para você que está me assistindo aqui, enquanto você acompanha o noticiário, pega o telefone e liga para cá, 99653011, se quiser ganhar até mil reais, fácil, fácil. Quem não quer ganhar mil reais assim mole mole, ou 200 reais, ou 100 reais, ou 50 reais, tem dinheiro para você, na caixa premiada, 99653011, é o telefone para você participar e ganhar. Dá para a gente voltar rapidinho com as imagens do helicóptero, a operação agora, no Morro do Gavaza, região da Barra, área nobre de Salvador. Essa é uma área que não é tão nobre, como a gente vê pelas casas, é uma comunidade, a polícia encontra dificuldades para prender o traficante, é aquilo que a gente estava falando, Calil. A gente comenta sempre aqui, porque a gente acha, fala o traficante, o bandido, fica parecendo que é um monstro, um ser a parte, e muitas vezes o traficante, o bandido, o cara que mata, o cara que rouba, o cara que provoca o pânico, é o filho de Dona Maria, é o filho de seu José, que cresceu no bairro ali, que todo mundo conhece, e a pessoa não tem coragem de denunciar. A pessoa acaba, né, é uma relação de amizade, é uma relação com a família, e não denuncia o cara porque ele é do bairro, porque às vezes confia mais nesse cara do que na própria polícia, às vezes confia mais no traficante do que no apoio, que não consegue, às vezes, do próprio Estado, né, Calil? Do ponto de vista do vizinho, do familiar, do traficante, pode até ter, essa questão é que você falou, de afetividade. Eu só acho que da parte do traficante não tem afetividade nenhuma. Por ninguém, né? Por ninguém, nem pela própria sombra. O traficante, Jéssica, ele funciona, ele age da seguinte maneira. Bom, eu não quero a polícia aqui, se roubarem a casa do vizinho, o meu pessoal vai lá e prende, e mata, e bate, e espanca, pra não ter a polícia lá. Existe um código dentro de uma área de tráfico, aonde, por exemplo, se alguém for roubado na comunidade, não é pra avisar a polícia, é pra avisar ao gerente da boca de fundo. E aí vai lá, pega o cara, ou manda ele embora, ou mata ele, joga em qualquer ponto aí da cidade, de Zova, porque a polícia dentro de um bairro, ela acaba atrapalhando o tráfico. Vende-se menos. Por isso que a polícia hoje, ah, perdão, o traficante hoje, como é que ele age? Ele age como, digamos assim, um justiceiro da comunidade, o assistente social da comunidade. E aquele cara que vai comprar o botijão de gás, que vai comprar o remédio, que vai dar uma camisa de marca pra o filho do... Aí a pessoa fica na mão do traficante. Eu já volto, Calil, com você daqui a pouco, a qualquer momento, com mais informações dessa operação que acontece agora em Salvador, meio-dia e 28. Você vai ver que um acidente por pouco não acaba em tragédia hoje pela manhã aqui em Salvador. Uma mulher perdeu o controle da direção. O carro que ela dirigia desceu ali, sabe a ladeira dos Galés, bairro de Brotas, veio desgovernado. A nossa equipe chegou na hora em que ela recebia o atendimento. Você acompanha agora.